Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André e nesse vídeo a gente vai conhecer um pouco do pré-treino 3D da Midway. Ele contém cafeína que acelera o metabolismo queimando gordura, além de retardar a fadiga. Ele vem 300 gramas, dá pra consumir mais ou menos 2 meses e meio. É indicado consumir 5 gramas antes do treino. Também tem na composição taurina, que é um dos aminoácidos mais abundantes no corpo humano. Ajuda na contração do músculo do coração, aumentando a resistência física do exercício, além de ser um excelente antioxidante. Olha como que é, parece que dissolve bem, vem no scoopzinho, então assim é bem legal. Vitamina do complexo B também contém, que auxilia na absorção do produto. Tem zinco e arginina, que aumentam a imunidade e ganho e crescimento de massa muscular. E também ajuda no aumento da vasodilatação. Eu vou utilizar, vou conhecer e depois eu vou fazer um vídeo aí. Se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo, valeu!